Como faço a gestão de reparos dos contratos que eu administro? Então, qual é a visão aqui que eu faço? Hoje eu tenho alguns contratos que eu gerencio. Contrato, imagine que cada linha pode ser vista como um contrato, cada fatura como um contrato, cada empresa como um contrato. Só que cada empresa tem os seus contratos de telecom. Então, tem um contrato de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga. Então, são vários contratos que eu gerenciei, que já gerenciei. Nesse fluxo, eu criei um passo mais simples de gerenciar. Então, eu acredito que a maneira que eu faço, para mim, é a mais fácil. E para os clientes, eu acho que também, porque eles têm as informações sempre aqui solicitadas. E a ideia de reparo é, eu abro, lógico, identifica o problema, faço alguns testes, algumas avaliações passando desse fluxo, aí eu vou para a prestadora, para ela tomar as providências necessárias para corrigir, identificar aquela falha e corrigir ela para o serviço voltar ao normal. Nesse processo, a metodologia que eu utilizo, ou seja, a forma de trabalho, é a metodologia que eu criei chamada Reduza Custo Todo Mês. Que o foco é, lógico, otimizar os custos de telecom, mas eu também preciso que a operação funcione. Porque um problema que precisa de reparo, nada mais é do que deixar a operação sem funcionar e, por consequência, pode fazer a empresa perder ou até deixar de ganhar dinheiro. Então, eu prefiro deixar tudo funcionando e não ter esse tipo de problema durante muito tempo. Teve problema, precisa ser corrigido. Na prática, é isso. E, na metodologia, quem cuida dessa parte de reparo é o pilar de gestão. Tem o pilar de negociação, que é Reduza Custos em si, muito mais focado nisso. E o pilar de gestão, que é administrar os serviços. Então, nessa administração, eu preciso fazer com que o serviço não pare. Parou, que pode acontecer, é voltar ao normal o mais rápido possível. E, nessa visão, existe até um módulo falando só sobre o suporte aos colaboradores, à empresa, aos contratos, ou seja, a parte de relacionamento e que tem que fazer o contato com a prestadora e com o cliente final, quem está usando lá o serviço, a gente faz essa intermediação como gestor de telecom. E o módulo gestão via service desk é você gerenciar essas demandas. Uma das formas que eu faço, tá? Você precisa definir processo. Então, eu tenho aqui, empresa A é de uma forma, empresa B é completamente de outra, não vai dar muito certo. Você tem que ter um processo, mas para cada cultura de organização. Então, não vai ser discrepante de um de outro. No máximo, é, em vez de falar com A, falar com B, ter um item a mais ou dois itens a mais de um para o outro, no máximo. Mas, normalmente, na questão de reparo é, alguém vai reportar o problema. Segundo passo, a gente vai receber essa informação. Lógico, depende da cadeia de como é. Ou a pessoa fala direto com a gente, ou ela vai falar com alguém da empresa, e essa pessoa da empresa fala com a gente. Pelo menos, o meu serviço, a forma que eu atuo hoje, eu sou um prestador de serviço. Então, nos clientes que eu tenho, pode ser de um jeito ou de outro, desse como eu estou te passando. Chegando na minha pessoa, eu tenho que confirmar aquilo que a pessoa está dizendo, que é o usuário, e, se necessário, eu ligo para ela, ou falo com ela, de alguma maneira, para testar o serviço e faça as avaliações iniciais. Isso é o processo. Definiu esse processo, aí tem, dentro desse fluxo, falar com a prestadora, avaliar o erro, ver qual é o problema. Identificando o reparo, aí você abre uma visita técnica, se for o caso, ou uma reclamação, para que seja visto isso de forma remota, mas que o objetivo é resolver esse problema. Enquanto isso aqui não é finalizado, a demanda fica em aberto. Até que a prestadora me diga que voltou ao normal, ou o colaborador me diga que voltou ao normal. Então, esse é o fluxo, por exemplo, que eu faço quando é uma gestão de reparo, ou seja, um problema que está sendo visível. E aí você precisa definir o seu processo. Mas é mais ou menos dessa forma. No modo lógico, eu explico com mais detalhes. Porém, em resumo, você precisa definir cada um desses processos dentro da organização, para poder ter isso redondo, organizado, e com uma estrutura funcional, para poder você direcionar isso para os resultados que você precisa. Que é ter o serviço funcionando no mais rápido possível. E esses protocolos, esses processos, são demandas. Então, abrir uma demanda para isso, abrir outra demanda para essa coisa. E aí, pelo menos no meu fluxo, eu gero protocolos também, faço todo o processo. E aí depende de como você queira fazer na sua organização. Mas, o importante é, define processos, define como é que é essa demanda, como é que ela acontece, início, meio e fim, para ficar mais fácil de todo mundo saber como é que é o fluxo dessa resolutiva, desse tipo de problema. E, se possível, tem a redundância dos serviços. Então, soube de um problema de internet, se você tiver uma redundância, você tem outro link e ele funciona. Telefonia fixa, tem alguma outra forma de comunicação? Por exemplo, telefone amóvel. E telefone amóvel, a redundância é a telefone fixa. Ou um outro telefone fixo, ou um outro telefone imóvel. De preferência, de prestadores diferentes. Porque aí, redundância não adianta você ter... Ah, eu tenho um telefone aqui da operadora A. Mas eu tenho redundância que é um outro telefone da operadora A. Então, se a operadora A der pau, você não vai ter nada. Isso não é redundância, tá? Redundância é ter a operadora A aqui, e ter a operadora B aqui. Que elas utilizam comunicações diferentes. E, principalmente na parte de dados, se você tiver dois prestadores de serviço de internet, mas que uma boa parte da comunicação deles é, vamos assim, no mesmo meio, também não é redundância. Porque eles utilizam comunicações em conjunto. E aí, se der um pau em problema em um, vai dar no outro. Se for um tipo de situação que seja no meio que eles estão. Então, é mais difícil. Redundância é ter que ter sistemas e circuitos diferentes. Logo um pouco mais difícil também. Tchau, gente! E aí